O que é o fenômeno da ladeira do amendoim? Então isso aqui é o fenômeno da ladeira do amendoim. Corre agora. Todo mundo nessa linha aqui, um do lado do outro de costas para a placa, a gente vai caminhar normalmente até a placa, chegar na placa a gente vira e volta caminhando, a gente vai ver como que a gravidade da ladeira age no nosso corpo, tá? Então vamos lá. Aí ó, quanto mais rápido fizer, mais forte vai empurrar. Experimenta fazendo assim ó. O que atrai esse pessoal para cá é o poder das pedras. Dizem que essa pedra de Santo Amé, o Quartizito, ela age como um capacitor energético. Ela armazena energia. E a principal energia armazenada nessa serra inteira, que é inteira de rocha, né? É a energia telúrica, que entre outras coisas é responsável pela ampliação da consciência. Então, essas frentes místicas esotéricas que estão instaladas, dizem que aqui embaixo da ladeira, que é um complexo místico, tem uma caverna com grande concentração de quartzo. E que isso emana um campo magnético, o que faz com que a gente sinta essa energia diferente aqui. Além disso, se você olhar lá no meio do mato, tem aquelas plaquinhas brancas. Lá está a embocadura da Gruta do Carimbado, que tem a lenda que leva a Machu Picchu, tá? A gruta passa aqui embaixo. Os filiólogos e militares já exploraram ela durante sete dias, andaram por trinta e um quilômetros e não conseguiram achar o final. Então aqui, por causa dessa energia, a gruta é considerada um portal dimensional, né? E também outro local considerado um portal dimensional, que eu vou levar vocês para ver o Porto do Sol agora, é lá na Pedra Furada. Maravilha!